Música Pedal, primeiro do ano, né Giovanninha? Tá firme aí, Linco? Os melhores, né? Melhores, hoje tá todo mundo feliz, a família tá aqui, a esposa do Linco, o pequenininho, Pierre? Ah, Pierre, aparece, rapaz. Ah, depois ele aparece, começa a andar, Guilherme, hein? Primeiro pedal de 2017, né Giovann? Sim. A Lívia tá ali, cheio de estilo, agarrado, vamos ver se vai pedalar muito. Pessoal, hoje nós vamos fazer um passeio. Fazendo as tatuagens. Olha aqui, olha aqui, dando um reparo na bike, já tatuou ali. Mas é isso aí, pessoal, hoje é um passeio com a família, lugar legal, nós vamos bater algumas fotos, vamos fazer uma filmagem e vai acompanhando aí. Bora nessa! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Ah, você não quer contar pra ninguém vir, né? É isso aí, pessoal, nós chegamos aqui, ó, já no muro, no encostado de Santo Antônio. O pessoal tá forte. A Lívia tá aí, a Giovanninha, aí o Pierre, a esposa do Link tá aqui. Link, surpreendeu, né? Fala demais a conta. Tá aí, como que é, Guilherme, tá indo tranquila? Tá bom demais. Tá bom, né? Tá isso aí, pessoal, vamos continuar aqui e vai acompanhando aí. Nosso moleque tá bem forte mesmo. Vamos lá. Estamos aqui em Santo Antônio, que pena que nós esquecemos o dinheiro com o lanche. E aí, Pierre, como que tá? Tá bem, né, amor? Como que tá, Giovanninha? Tá bem. Tá legal? Tá. Estamos fechados. Estamos tranquilos. Vamos lá. Link, como que é aí? A Jimbike hoje quem tá mandando é as esposas. É as mulheres. É que a gente tá puxando o pedal hoje. E se o Pedro Henrique estivesse aqui, como que gosta de falar, Guilherme? Quem não veio? Perdeu. Perdeu. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Hoje tá aí, ó. O Pierre Garrada, Ana Paula, a Lívia, a Giovanninha. Todo mundo firme aqui. Chegamos até em Santo Antônio. Achei que não chegar, mas as meninas tão fortes, né, Link? Tá forte. Então chegamos aí. Vamos descansar, vamos seguir aí e vai acompanhando o canal aqui, João. É isso aí. O que você tá achando, Pierre? Conta aí pra gente. É, tá vistoriando aí pra ver se o... Se tá certo. Se tá certo, aí se vai dar... E se vai colocar menos, hein, Pierre? Aí... Colocar menos, tá? Não, né? Volta mais, Pierre. Tá certo, vai mais. Esse é o fiscal do fiscal, Pierre. É o inspetor, hein. Tá bom. Fizemos aqui a trilha até Santo Antônio. Foi legal, não foi, Link? Foi bom demais. Ana Paula, como que foi? Foi muito bom. Foi bom, né? Surpreendeu, pessoal. Essa turminha aqui, ó. Primeira vez que vem, já foi em Santo Antônio e voltou. O mascote aqui da Jimbike, dá um olho aqui, ó. Falou, e aí, Pierre? Pra Jimbike aqui, ó. Ele tá colocando um óculos ali na barca, ó. E aí, Guilherme, como que foi? Foi bom. Pessoal, esse pedal foi o pedal da família aqui, só brincando, um passeio, né, divertindo. Foi bom demais. E acompanha a gente aí no canal. Quem que quer acessar aqui pra encontrar a trilha? Onde que é, Guilherme? Jimbike e YouTube. YouTube? Instagram e Jimbike também. Pronto. E Facebook também. Também. Então pronto. Todo lugar encontra, né, Link? Sim. Então valeu, pessoal. Vamos aí, até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.